Gente, hoje é um dia muito especial pra mim, eu tô muito emocionada porque eu vim aqui hoje DUBLARO MEU DESENHO! E eles já trouxeram de surpresa pra mim um monte de coisa pra eu ver do desenho pronto! Eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês, mas eu não posso entregar demais, é só um gostinho pra vocês ficarem ansiosos Mas o clube da Anitinha tá quase pronto! E só falta eu colocar a voz agora, dublar a minha Anitinha conversando, vamos lá! É só um teste interno nosso, mas a gente achou que você ia gostar de ver ela se mexendo Porque é diferente a hora que vê, né? Ela mexendo o bracinho, piscando Vamos lá, vamos ver, vamos ver Nossa, já é de outra Nossa, man, tem que ver a Anitinha por aí? Não precisa ser mais rápido, só pode ter mais um glamour ali, sabe? Ah, tá Como se saísse uma nuvem, uma coisa, um pó, como se fosse um feitiço, pá! Uma mágica mesmo do Streller, sabe? Tá, quer ver de novo como que... Eu amo quando elas ficam bravas, eu amo! Eu acho que aqui tinha que ser verdinho, né? O cabinho da maçã? Ah, a larejinha a gente colocou, tipo, a madeirinha... Isso, ainda rouba Isso, ainda rouba Eu vou te ajudar com isso Prepara, poderosa! Deixa de brincadeira O show tá pra começar Quem é... quem é você? Aí Eu sou... Só um segundo Eu sou a Anitinha Vocês estão me deixando confuso Muito obrigado Pliam Data Foi o que eu acabei de falar Sai desse celular, marshmallow! Boa! Eu adorei, Ficou muito legal O que aconteceu? Aí Dando Obrigado.